Música Damos início a mais um programa na Turma do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar dois queridos amigos, delegados da Polícia Federal, um vice-presidente da ação dos delegados da Polícia Federal Regional em São Paulo, é outra diretora da associação da DPF, ação nacional dos delegados da Polícia Federal. Edson Garuti, especializado em crimes financeiros, até há pouco tempo, Tânia era a corrigedora aqui regional da Polícia Federal, Tânia tem em comum comigo, fez o Colégio Bandeirantes, fez a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e o Garuti é um velho e querido amigo e meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da FECOMET, onde nós temos ex-ministros do Supremo, ex-ministros de Estado, delegados da Polícia Estadual e Polícia Federal, porque é uma casa de estudos de levantamento de problemas. E como nós sempre fazemos nesses programas que vão para todos os estados do Brasil, a Rede Vida está em todos os estados do Brasil, nós discutimos o poder político, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, a fim de que tenham os tais espectadores conhecimento do que é o poder por dentro. Hoje, com os dois delegados da Polícia Federal, eu tenho ultimamente tomado posições muito claras em defesa da importância da Polícia Federal, nós vamos falar um pouco sobre as suas funções e o papel da Polícia Federal no momento histórico pelo qual o Brasil está passando. Minha cara Tânia, meu caro garoto, queridíssimo, meus amigos. Vamos começar com essa imagem que hoje a Polícia Federal tem e que, de certa forma, mudou em relação, digamos, a 20 ou 30 anos atrás. 20 ou 30 anos atrás, não se falava em Polícia Federal, era um departamento de Estado, mas nessa luta contra a corrupção, para melhorar os costumes políticos do Brasil, a Polícia Federal, nesses últimos três anos, passou a ter uma importância e passou a ser admirada por todos os brasileiros. Queria ouvir um pouco dos dois, como é que estão vendo esse momento. E vocês conhecem a minha posição da defesa da autonomia absoluta da Polícia Federal, não permitindo invasão de outros poderes, pretendendo o Ministério Público, muitas vezes, fora da sua competência constitucional, tentando invadir competências que são privativas, exclusivas da Polícia Federal. Queria saber como é que vocês estão vendo esse momento e o futuro do Brasil a partir das operações, principalmente na Vazenata. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar do seu programa, nós que admiramos tanto o seu trabalho. E no que diz respeito à Polícia Federal, nós ingressamos no início dos anos 2000, em 2003, garote um pouco depois, e nós notamos realmente, ao longo desse tempo, e antes então, conversando com os colegas mais antigos também, uma grande melhoria, assim, da extensão do trabalho da Polícia Federal, que antes eram limitadas as pequenas investigações e, com o tempo, os casos foram ganhando mais força, mais repercussão. Aliado a isso também, há mudança legislativa, né, que nós tivemos leis muito importantes, né, ao longo desse tempo, que possibilitaram que a investigação fosse fortalecida com diversas ferramentas, sobretudo na Lei 12.850, 12.830 também, né. Então, foi um avanço muito grande ali. E a dedicação daqueles profissionais, né, que atuam ali todo dia. Então, imagina. E o garoto que o Tânia está dizendo é realmente uma realidade. Quando eu comentei a Constituição, esses dois volumes azuis que estão aí, são os comentários em 15 volumes que eu e Celso Basti fizemos, todo o capítulo do regime constitucional das crises, que é o título 5 da Constituição, dos artigos 136 a 144, fui eu que fiz. E no 144, paravo 4, dizem que a investigação policial é da exclusiva responsabilidade, polícia judiciária, dos delegados de polícia. Aliás, se fala assim, polícia judiciária, não em Ministério Público Judiciário. Polícia Judiciária e delegados de carreira, como são vocês. Eu tenho defendido esta posição. O Ministério Público tem que dizer, não, nós temos a competência, uma invasão em que o poder judiciário continua reticente e que deveria ter com clareza, porque a própria lei, a nova lei, aquela lei que foi aprovada pouco antes da rejeição da PEC 37, diz claramente que cabe exclusivamente a vocês. Como é que você está vendo, Garotinho? Olha só, fazendo um breve histórico, a Constituição é de 88 e foi em meados da década de 90 que a Polícia Federal começou a ter a formatação que ela tem hoje. Ela começou a se estruturar em termos de recursos humanos e materiais, em termos de remuneração, atraindo o pessoal para um concurso mais bem remunerado. Então, a década de 90 passou por essa transformação. Foi difícil também. Uma dificuldade maior no concurso, fazendo uma separação melhor de quem era mais capaz. Então, de 95, 97, 2002, esses concursos para delegados de Polícia Federal foram melhorando cada vez mais a instituição. E a instituição foi tomando essa formatação prevista na Constituição de 88, que é um órgão realmente de Estado, não de governo. E isso foi muito prezado por esses novos ingressantes na Polícia Federal. Então, essa turma que entrou na década de 90 e na década do ano 2000 preza demais pela Polícia Federal ser uma instituição de Estado que conduz as investigações como sua principal função, trazida com exclusividade pela Constituição e que dirige o órgão de Polícia Judiciária. Os delegados de Polícia Federal dirigem a Polícia Federal. É isso que está na Constituição. E, por diversas situações concretas, como o senhor disse, o Ministério Público acabou, na prática, realizando investigações criminais. Isso não foi debatido à altura, no momento em que elas foram realizadas. O debate se postergou. E, recentemente, tivemos uma decisão do Supremo dizendo que o Ministério Público poderia investigar também. A meu ver, ao contrário do que está na Constituição. Mas, o Supremo disse que o Ministério Público poderia investigar com seus próprios meios e, excepcionalmente, mas não disse excepcionalmente quando. Então, a zona cinzenta piorou. Porque aí, quem diz quando ele pode investigar, quem diz o que é exceção e por que essas exceções? Então, por que tirar uma investigação da polícia? Há uma desconfiança com relação ao trabalho da polícia? Então, a gente fica sem saber por quê. Então, a questão das competências investigativas estão realmente numa zona cinzenta, num desequilíbrio, numa insegurança jurídica. A minha opinião, e eu tenho dito isso, o Supremo tem que rever essa decisão. Eu digo isso para os ministros. Eu sou amigo deles, tenho livros escritos com muitos dos ministros. A maioria dos ministros, eu tenho livros escritos com eles. Eu admiro muito, acho que são 11 grandes juristas, não faço exceção, de nenhum dos ministros. Mesmo alguns que foram criticados, a obra que eles têm escrito, posteriormente, demonstram que realmente são grandes juristas. Mas, nesse ponto, eu tenho a impressão que estão equivocados. Eu posso dizer isso, porque eu sou muito mais velho do que eles. Tenho 82 anos. A primeira sustentação que eu fiz no Supremo, em 1962, muitos deles ainda estavam começando, outros não tinham nascido. Estão começando as suas atividades no Jardim da Infância. Tenho dito para você, eles têm que, efetivamente, a Constituição é muito clara, eles são guardiões da Constituição. Fala-se em polícia judiciária. Até porque o que é uma investigação? Uma investigação é o seguinte, é procurar conhecer a verdade material. Qual é a função do Ministério Público? É de acusação. Na dúvida, o Ministério Público tem que acusar. Então, eles não têm imparcialidade. Qual é a função da advocacia? É defender. Então, na prática, são duas instituições importantes que, na Constituição também, tanto a advocacia quanto o Ministério Público, têm a mesma função. Isto é, são funções essenciais da administração da justiça. Não há separação, não há ordem de importância. Sem advocacia, sem Ministério Público, não existe poder judiciário. Agora, a polícia judiciária, que é o vestíbulo, por isso é que eu falo num quadrilátero, a polícia judiciária representa o vestíbulo do processo judiciário, por isso é que chama... Polícia é o quê? Judiciária. Só pode ser um órgão imparcial. Ela tem que ter imparcialidade que o Ministério Público não tem, porque, na dúvida, o Ministério Público tem que acusar. Como a defesa faz a defesa no trânsito, cabe ao Ministério Público acusar, e não a defesa revelar aquilo que está acontecendo com aqueles que estão sendo acusados. Ele tem a função de defender. Só do quadrilátero, Ministério Público, Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia, os delegados de polícia representam aqueles que são o vestíbulo do processo judiciário. Não compreendo por que o Supremo Tribunal Federal não declarou como guardião da Constituição que, onde está escrito polícia de judiciário, exclusivamente delegado de carreira, tenha admitido no Ministério Público naquilo em que o Pravo IV não admite no 144. Tenho esperança que, quando examinarem a ação direta da inconstitucionalidade do Ministério Público, quer considerar inconstitucional a lei que dá exclusividade a vocês, venha o Supremo a dizer com toda clareza que aquela lei é constitucional, já não consideram eliminar para o Ministério Público e possa efetivamente voltar a Constituição a ser respeitada sem essa reticência que fala na excepcionalidade em uma zona cinzenta que ninguém pode definir qual seja. Vou passar agora para os nossos comerciais e daí vocês dois vão falar. Eu falei mais, eu estou entrevistando no fim, falei mais que os entrevistaram. Mas é que me revolta cada vez que eu examino essa reticência dos grandes ministros, dos grandes juristas, dos seus ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Vamos aos nossos comerciais.